Eu tô aqui de novo, porque se é a agenda de live, é nas redes sociais do Jornal da Gazeta. Pega o papel, pega a caneta e vamos lá! É hoje, 22 de maio, às 6h30, tem o de Mila, do funk ao pagode. Às 8 horas, é a vez de Pablo Vittar. E no mesmo horário, já fica preparado pro modão, porque também tem live de Chitãozinho e Chororó. Já no sábado, dia 23, tem Cláudia Leite, às 4h da tarde, com a live da Saudade, que vai do babado ao novo. Às 5h30, as coleguinhas estão de volta, tem Simônia e Simária. E pra quem quiser continuar no modão, às 8h, tem Mayara e Maraísa. No mesmo horário, vai ter também Anitta, com a live Latinos Unidos, que vai beneficiar ONGs na América Latina. No domingo, às 4h da tarde, vai ter a live do Grupo Revelação. A live do Revela, que além de música, vai contar um pouco da história do grupo. Às 7h30, você pode ficar preparado, porque tem Alcione. Olha lá, oxa! E pra fechar essa domingueira, às 8h, tem Projota. Então é isso. Aproveite os artistas que você curte, se puder, doe e fique ligado nas redes sociais do Jornal da Gazeta. Até a próxima!